Fala Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, mais uma pra esse ouvinte aí, né? É só mais um sinal de que o mundo realmente mudou, não é a mesma situação, né? Então é um fenômeno que não se via há mais de um século, pra vocês terem uma ideia, né? Então o furacão Milton hoje, à noite, vai tocar o solo da Flórida. Já é possível, Megali, começar ali nas ilhas, cidades que são litorâneas, sentir os efeitos nesse momento. Então já começou a chover naquela região, evidentemente que está distante ainda, né? A expectativa é que ele chegue hoje à noite e a previsão inicial era que ele chegaria na categoria 3. Agora os modelos meteorológicos mostram que o furacão Milton vai chegar na categoria 4. Pra você ter uma ideia, a categoria 4 é a penúltima na lista, ele está na categoria 5 agora, que é a mais alta. Então são ventos de mais de 252 km por hora, danos totais, né? Agora a previsão é que ele vai chegar na categoria 4, que é a segunda mais poderosa, né? Com danos também catastróficos. Ventos que variam entre 209 e 251 km por hora. Ainda, a previsão oficial é que ele chegue na Flórida, no meio do estado da Flórida, batendo ali em especial na cidade de Tampa. Cidade de Tampa é uma cidade muito grande, uma cidade que se desenvolveu demais e que não via um furacão há mais de 100 anos. Por isso que muita gente que vive por lá não tem ideia de como é que funciona isso. A gente fala no Brasil, é a Flórida, né? Tá, é a Flórida, mas a Flórida tem... É um estado grande, você tem diferentes regiões, né? Então tem uma área que normalmente os furacões pegam, outras que não. Tampa é uma cidade que normalmente isso não acontece. E por isso que muita gente tá agora enfrentando uma realidade rara, né? Um milhão de pessoas que tiveram a ordem pra deixar as suas casas. São 15 milhões de pessoas que serão diretamente atingidas por esse furacão. Quando ele chegar na Flórida, ele vai aumentar de tamanho, né? Ele vai diminuir de intensidade, mas ele vai aumentar de tamanho. Então, o espaço que ele vai pegar é um espaço muito grande. 15 milhões de pessoas. O aeroporto de Tampa já tá fechado desde ontem. Agora tá sendo fechado o aeroporto de Orlando. O aeroporto que é muito conhecido pelos brasileiros por causa dos parques, né? Os parques estarão todos fechados hoje também. Ontem perguntaram, o pessoal de Orlando também tem que deixar a cidade? Não. A informação é que eles devem ficar em casa. Pelo menos até agora essa informação. Mas uma série de preparativos foi feita. Por exemplo, reservar água, guardar energia, né? Porque pode acabar imediatamente água e energia por alguns dias, até semanas. Então, cada local tem uma orientação diferente. Ontem, o presidente Joe Biden, mais uma vez, apelou pras pessoas que puderem sair. Saia agora, agora, agora. Repetiu três vezes o Biden, né? Pra que as pessoas realmente tenham a dimensão desse problema. E muita gente por aqui entende que depois da passagem do Helene, né? Que foi o último furacão que causou enorme destruição. O terceiro mais mortal. É 230 mortos. Mais do que isso, né? Tem 60 pessoas há duas semanas aparecidas na Camila do Norte. Ou seja, esse número do Helene vai subir muito ainda. Que as pessoas realmente entenderam o perigo que tem pela frente nessa temporada de furacões. Que, pra muitos, vai ser a pior da história dos Estados Unidos. Barão, como é que os presidenciáveis estão se envolvendo nessa questão? Eles estão fazendo campanha? Como é que estão Donald Trump e Kamala Harris nesse momento? O Megara tava evitando falar sobre isso. Porque isso é uma polêmica que tá sendo... Não, 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 não. Não é porque... Você vai entender. Tá sendo um monte de mentira contada pelo ex-presidente Donald Trump. Então ele tem dito uma série de mentiras. Em especial sobre o trabalho realizado pelo Instituto Principal, que faz essa linha de frente. E aí o pessoal toda hora tem que desmentir o que o Trump tá falando. Porque é uma coisa que pode colocar em risco a vida das pessoas. Mas que tipo de mentira? Ele tá falando que você não deve acreditar nos funcionários do FIMA, né? Que é o órgão responsável por salvar vidas. Então, de não seguir as recomendações, né? Ah, não é tão grave assim. Só uma gripezinha, tipo isso. É, ou você não acreditar. Então tem uma briga, por exemplo, do governador da Flórida, o Ron DeSantis, que não atende o telefone da Kamala Harris, porque a Kamala Harris é candidata, mas é vice também. Enfim, tá uma briga política. É claro que se trata de mais uma realidade dos nossos tempos, em que a vida das pessoas tá sendo definitivamente colocada em segundo plano, no meio de uma tragédia que tá chegando. Então, eles estão brigando politicamente sobre as ações que deveriam ser feitas ou não deveriam ser feitas, e isso evidentemente pode causar, pode custar a vida de pessoas que amam esse ou aquele candidato, como infelizmente a gente já viu, não só aqui, como em outras partes do mundo. Que coisa deplorável, cara, que coisa desprezível, são vidas, esse cara tá brincando com vidas, e como deve ser difícil, já deve ser tão difícil prevenir um furacão, prevenir, você tem que fazer isso em dobro, porque não só você tem que falar, protejam-se, como depois tem que falar de novo, olha, o que esse cara tá falando é mentira, e isso é muito difícil, porque a pessoa confia nesse canalha. Ô, Barão, conte mais sobre isso, às 11 horas da manhã no Band News Station, o nosso tempo está esgotado, até, Barão.